Música Olá Olá Bem vindos a mais um vídeo da série Minecraft O minerador Bom pessoal dessa vez estamos aqui Deixa eu aumentar aqui Tá tudo no máximo Então tá Então pessoal dessa vez Nós vamos aqui continuar Onde paramos Ainda está de noite Como vocês podem ver eu não mudei nada Deixa eu abaixar vai saber se o som está alto 52 está bom Bom pessoal eu já disse No vídeo anterior eu estou com Um headset novo Então o áudio está Para mim ficou fantástico O áudio Deixa eu vir aqui Pegar o minério Isso Que soco Então pessoal vamos pegar carvão para podermos Assar a carne né Assar a carne se tivermos Sei lá vamos pegar esse carvão Porque vai ser preciso Certo Coberto What the hell Is tanks Aqui Aqui Aí Coberto E coloca ali a tocha E bora lá pessoal Minerar Ainda não achei ferro né Vai demorar também para achar ferro Não é possível Aliás Eu acho que ferro estou bem longe do nível que é o ferro né Então não dá Opa Já tem ferro Só isso eu tenho para dizer para vocês pessoal Ferro Ah caramba Lá vou eu Lá vou eu Então Deixa eu continuar aqui pessoal Beleza Vamos fazer aqui Mais stick Fazer duas picaretas Porque É porque eu preciso Vamos lá Ah não vejo a hora de A noite acabar E ter o dia aí Que eu vou Pegar bastante pedra Agora pessoal Vamos Construir pelo menos a base Da nossa casinha Lá em cima Eu tenho aqui Ah dá para fazer mais stick né 8 1 2 3 4 Aí ó pronto Perfeito 32 Ai caramba Onde eu coloco a espada Deixa eu organizar aqui tudo Ali Aí fica aqui Fica a picareta Picareta e reserva Fica ali Aliás está ao contrário Essa é a reserva Essa é a reserva E essa daqui é que eu estou usando Isso Perfeito Bora lá pessoal Continuar Então pessoal É Eu vou na BGS No dia 13 Ou seja A BGS começou hoje Mas eu vou só sábado lá Vou ficar o dia inteiro lá pessoal Vai ser muito legal esse evento Não é possível Não é possível que ele não seja né Não é possível que ele não seja né Todo mundo está Com expectativa Ô ó Travou? Como assim? Ô meu Não começa a travar Ah não Ah raios Espero que agora pessoal Pare de travar É o que eu peço Se parar de travar já é bom Ai ai, bora lá Aff, pessoal já começa a travar Ai 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 Que saco Eu sinceramente Quero que pare de travar Ai ai está Então vamos lá Quero fazer pelo menos a Espera ai, tá ficando de manhã? Acho que não Caraca Nossa Tô minerando aqui há muito tempo Ai aqui tem Terra Eu acho pessoal Que eu vou ter que diminuir pra Tá no hard Normal Pra Não ficar travando Desculpa Porque eu acho que é esse o problema Até um dia Eu ter um computador muito melhor Ai Ai a coisa muda Isso Tá ficando de manhã? Isso, vamos lá Picareta 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 Não Achar ferro é uma arte pra mim, né? Agora o problema É que eu não acho um diamantinho Quando eu quero Aliás, quando você não quer achar diamante, né? É impossível A não ser Tá Já tem bastante pedra Ainda não, né? Tá com uma tochinha aqui Vamos lá Que eu quero Ah, por que eu arranquei a tocha? Ah, eu coloquei duas Estranho Travou? Ó, de novo não Caramba, meu O saco Certo, pessoal Já peguei aqui A quantidade certa De pedra Que eu preciso Vamos embora daqui Que já me deu muita Muita raiva, né? Porque Ficar travando toda hora E é ruim Ficar travando toda hora é ruim Vamos subir aqui Abre a porta Abre a porta Certo, então Dez ferro já Como eu consegui tanto? Deixa eu pegar aqui a madeira Deixa eu pegar aqui a madeira Que é sempre importante E eu não marquei no Reis Minimap Onde é a minha casa Agora... Ah, ali em cima Então deixa eu ir ali, né? Marcar Que vai saber Que me aguarda, né? Antes de mais nada, deixa eu... Isso Fazer baú, né? Baú é sempre importante Beleza Beleza, guarda isso Isso vai Isso vai Não Fora isso Fica aqui Isso vai Vai Isso, pronto Beleza Eu acho que vou ter que fazer escadas, né? Deixa eu fazer uma coisinha aqui Só um pouquinho de pedra, mas Já é bom Deixa eu ver, eu tenho que fazer escadas Então... Bastante madeira Pra fazer sticks E fazer umas... Ah Voltou aqui É... Acho que não dá, né? São sete É... Whatever Deixa eu ver se eu... Posso fazer mais Só pra... Precaução Sete Ó, dá pra fazer dois Se não me engano, dá pra fazer... Duas vezes Hum, 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 hum Ae, deu Vinte e quatro Vinte e quatro Então... É isso, agora é escolher a árvore Escolher uma árvore bonita Aquela ali Oh my goodness Aliás, antes disso Nossa, estou enrolando demais Colocar um pouquinho aqui de carvão Cool E... Tacar o ferro ali Eu esqueci de marcar minha casa Oh, caramba Casa Beleza Vermelhinho Beleza, agora é só seguir ali Deixa eu ver... Essa árvore Olhei pra ela e gostei É, essa árvore mesmo É, gostei dela Gostei dessa árvore Ó, que bonito Deixa eu ver aqui Ahn, deixa eu ver... Ele coloca um pouquinho ali do lado, então Isso, ó, vai ser o nosso projeto Casa na árvore Calma, que isso daqui só é entradinha, pessoal É meio que uma entradinha que eu vou fazer É, assim Aí eu entro por aqui Será que vai dar? Calma aí, calma aí Deixa eu tirar Isso Mais pra lá Maldita moto que passa E... Voa lá Mais um, mais um Mais um Agora você tem quatro É, dá certinho, ó Tá certo Aí, pronto Perfeito Esse é o topo da árvore Esse é o topo da árvore, então Aqui vai ser Deixa eu ver até onde mais ou menos vai ser, né pessoal Porque... Eu quero fazer uma casinha Meio que confortável, né Eu acho que assim vai ser uma boa Forma, deixa eu ver De jeito aqui Beleza Isso Yes Est... Estere Nananana Nananana O que que eu coloquei dois ali? Desperdicei pedra Algo precioso aqui Algo precioso aqui Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui Hum, hum Agora é só completar aqui, né pessoal Pra ficar bonitinho Hum... Droga Ih pessoal, morri Agora... Agora... É correr Ai... Ai saco Droga pessoal, morri Sabia que eu ia cair uma hora ali Sabia que eu ia cair uma hora ali Não é... Não tinha como não cair Essa é a pura verdade Tomara que eu não perca meus itens Tomara que eu não perca meus itens Aqui... Deixa eu ver... Faltam quantos metros? 48, então tá ali E... Aonde? Ali... Olha um ocilote Cadê você ocilhote? Eu gosto tanto de ocilhote Deixa eu ver se eu não perdi nada Sem sair, Lulas Lula feia você, hein? Tananana E aí ocilhote Que bonitinho foi que eu? Ocilhote Cadê? Cadê meu machado? De pedra? Ali minha carninha Minhas escadas Tem coisa ainda Cadê? Faltam mais coisas Ô saco Cadê? Cadê essa porcaria? Que saco Eu lembro, eu tinha outro machado Deixa eu ver, eu caí aqui Ah, eu só estou se pondo Ah, trabalho mais amanhã O jeito é fazer outro, né? Porcaria Falta correndo pra casa, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Terra Vou precisar Pra colocar aqui, ó Isso, pronto Isso que eu preciso fazer Vocês estão vendo um ruidinho aí no fundo, pessoal? Não é do microfone, sim Do meu computador Com o cooler dele Com o cooler dele No máximo aí Aí ficou muito ruim Ah, que saco Vou ter que fazer outro machado Precisa de dois Porque Além da estrutura da minha casa Lá Na minha casa na árvore Eu Vou precisar também De bastante madeira Pra poder Fazer as paredes Da casa Pra ficar mais bonito E Enquanto está de noite Vamos minerar Aliás Picaretinho aqui, né? Bora lá minerar Mais e mais, pessoal Para termos minérios bons Ai ai É um episódio sem muita ação Eu não quero enfrentar monstros agora Porque eu não tenho Como enfrentá-los Isso Isso E agora coloca aqui É... A tochinha Olha que droga Lá vou eu Pegando o carvão É... Carvão agora Pra mim é importante Pra tocha Isso Que saco hein Não acaba mais Nossa Tá cansei Deixa eu iluminar aqui Pra não nascer monstros Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso daqui Pra que não É... Assim mesmo Beleza Hum... 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 Então né pessoal É... Postem aí nos comentários Como vocês acham que vai ficar a nossa casinha na árvore Aqui... Mais carvão Que saco hein... Que eu quero muito deixar essa casinha bonita Porque... Sei lá porque... Acho legal Pegando aqui a pedra que vai nos ajudar a construir a nossa casa Beleza... Depois eu explico pra vocês como vai ser Tananã... Beleza... 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 Tudo certo Caramba... Tem... Vai... Cadê o minério aqui? Eu quero só um minerezinho Aí... Ferro... Sempre muito importante Sempre não... Tem um momento que se torna... Chato encontrar Já encontrei mais 6 Ferro é comigo mesmo né? Tô... Estou ouvindo barulho de lava Ah que saco... Acabou agora... Voltar né? Pois bem... Vamos voltar... Já achamos ferro pessoal... Já é muito bom... Achar bastante ferro... Porque... Sei lá... Era pra fazer algumas coisas... Certo... Ainda está de noite... Ó... Já tomando forma... Deixa eu colocar ali mais... Iron... Opa... Carninha aqui... Eita... Já tô com... Ficando um pouquinho... Com fome né? Beleza... Vai pra lá... Isso fica né... Dirty... Vai pra lá... Dirty... Certo... Certo... Deixa eu fazer aqui... Mais picareta... Af... Isso... Aí sim... Dois... Isso... Perfeito... Bom... Não quero me estender muito... Nesse episódio pessoal... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se gostaram do vídeo... Clique no gostei... Se gostaram muito menos... Favoritam o vídeo... Que isso vai ajudar imensamente... Bom... É... Esse foi o episódio de hoje... E até a próxima... Fui... E... Não se esqueçam de... Falar aí... Nos comentários... Ah... O que vocês acham do áudio... E... Etc... Que... É sempre muito importante... Até mais pessoal... Fui...